Você vai ver na edição de hoje, as ações da Semana Nacional do Trânsito dão sequência em Governador Valadares. Autoridades realizam um simulado de acidentes com vítimas para chamar a atenção de condutores e pedestres. E por falar em acidente de trânsito, por falar em vítimas de trânsito, acidente mata vereador do Vale do Jequitionha. A cidade de Minas Novas está de luto. Morreu Pedro Guerra. Nas notícias policiais, militares apreendem quase 80 quilos de drogas em Coronel Fabriciano. Polícia quer saber se o suspeito preso agia sozinho. Também no Vale do Aço, as mais de 700 urnas eletrônicas de Patinga começam a ser organizadas para as eleições. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record.